Essa bola vai rolar, mundo é tapete verde, quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede, olá, olá! Lá 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 eu dare eu Lego 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 Feel how the planet's become one, it's a key drum to that sun rhythm, Hear the whistle, kick the ball, The entire world soars like an eagle and we overplay, like we dance, Only today there's not to know this one Vamos atrás, em este lugar, não há espaço para o medo e o sorriso Se é verdade que você quer, então acta como você quer dizer Com todos que estão assistindo, é verdade, você pode sentir isso? Ho, Ho, Ho Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.